Encontrei um amigo Chico Lima aqui no Colégio 3 de Agosto na eleição do Conselho de Tutelar. Chico, tem inauguração terça-feira. Qual é a inauguração na cidade, capitada do Caçadão? Terça-feira estaremos na TV Vitória com o programa Show da TV, das 5 às 6 da tarde. O show, o nome já está dizendo, é show. Teremos lá grandes atrações. Augusto César, que você conhece muito bem. Certo? Cleiton Costa e outros artistas populares no nosso programa. Vai acontecer toda terça-feira, toda tarde da TV? Todas as terças-feiras, das 5 às 6. E a reprise na sexta-feira também, das 5 às 6. Certo. Chico Lima com essa voz de viludo agora, ao vivo, o povo vendo e escutando Chico Lima. Conto com a sua audiência, você já me conhece no rádio e agora vou me conhecer na TV Vitória 58. Beleza, Chicão? Vamos lá. Obrigado.